Para não deixar vocês sem vídeo pessoal, hoje está fazendo frio do caramba aqui em Itajaí, Santa Catarina Hoje está a sensação dos 6 ou 7 graus negativos aqui hoje, tá? E eu estou aqui de frente da Gome da Costa, a empresa GDC Alimentos Da sardinha Gome da Costa, daquela sardinha em lata, né? Que você já, eu acho que algum de vocês já comeram aí na sua casa Estou de frente da firma aqui, GDC Alimentos E o frio, o bicho está pegando, cara Sensação, estou com dois casacos aqui, mas não estou aguentando de frio Por isso que eu não filmo a filmagem hoje aqui para os bairros de Itajaí Mas se Deus quiser quando passar essa sensação de frio aí Estamos juntos e misturados para mostrar altos vídeos aqui da cidade de Itajaí para vocês, tá? Estamos aqui no estacionamento da Gome da Costa Da empresa Gome da Costa E o frio está pegando aqui, tá? Mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí E quando passar essa sensação térmica de frio De 5, 6 graus negativo que está chegando aqui em Itajaí Meu Deus do céu Aí a gente começa a voltar os vídeos pelos bairros de Itajaí E lugar turístico da cidade de Itajaí, tá bom? Fique com Deus, deixe seu like Se inscreva no canal e ative o sininho Fique com Deus, deixe seu like 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 Fique com Deus, deixe seu like